Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente! A atmosfera é incomparável, a torcida dá presente! A torcida Vinícius Araújo, bola rolando, está valendo! E passe errado! Venaldo domina, mas o passe vai na ponta esquerda! Venaldo domina, tentou o passe, boa bola tocada! Os jogadores vão em um compromisso tático forte, não permitindo espaços! Chega rasgando e tirando o Lamy! Tentou o passe mais à frente! Falta! E aí temos o primeiro cartão amarelo da partida para o César! Olha, a falta foi por trás e o cartão foi bem aplicado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí o Daniel Alves ergueu a cabeça procurou opção chega rasgando e tirando dali tenta o passe longo buscando em profundidade recebeu, botou na frente falta nele pato falta vai para a cobrança autorizado goooooooooooool laço acertou um chute de raríssima felicidade do São Paulo Cobrança magistral de falta, colocada, com enorme categoria. 1 a 0. Cruno Alves, botou força nessa bola. Mais uma bola longa. Mais uma bola longa. Vai dominando. Entrega na esquerda. Aí tenta o passe mais à frente. Que saber de brincadeira não, os torcidas aplaudem. Bola em profundidade. Domina, tenta a jogada individual. Pode até bater para o gol. A pita. Fim de papo no primeiro tempo. Autoriza Vinícius Araújo. Bola rolando, está valendo. Daniel Alves. O racismo é tema de uma reportagem. O crack Michel Bastos de São Paulo fala sobre as ofensas postadas contra ele na internet esta semana. A polícia já identificou o autor. É fantástico. É logo depois do Tomingão do Faustão. Recupera a posse de bola. Recupera a posse de bola. Enquanto o passe. Está passando e pedindo. Lateral. Trabalhou. Linda bola. Acabou desarmado. Recupera. Pato. Faz uma bola longa. Falta sobre ele. Vai falar um monte lá para o Wagner do Nascimento Magalhães. Com fé no pé. Boas! São constituído. E... A primeira. A segunda. A segunda. Hoje ele. A segunda. A primeira. Deveja a terça. Costa. A primeira. A segunda. A segunda. A segunda. A segunda. O que é a bola. Vitinho Falta nele Vai falar um monte lá pro vaga Dentro do Nascimento Madalhães Dá de bico pro alto Entrega mais a frente Aí se manda na direita Tentou o cruzamento Bola em profundidade Everton Benaldo domina Tentou fazer uma jogada individual e perdeu E a falta sobre ele Vai falar um monte lá pro vaga Dentro do Nascimento Madalhães No seu estilo carregando, conduzindo, criando Arrancou Ai Pato Boa bola Bateu direto E o gol 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 Tentou o passe, a ideia é boa A execução foi um pouco forte demais Benaldo domina Everton Vamos a 48, teremos 3 minutos de acréscimo Benaldo domina Everton Limpou bem Vai levando Toca de cabeça Não há mais tempo A pita A pita Vamos ao pé Apedida COG Inmigo Veo Nósos Tentou o retorno That merge E ainda Apedida Ox Tentou Obrigado.